E o tio tá aqui na voz Tu puxa meu cabelo E me soca com vontade Porque hoje a noite é longa E vai rolar sacanagem De quatro no teu quarto Eu te peço tapar a raba Amor fode comigo Por favor bota com raiva Amor fode comigo Por favor bota com raiva Com raiva com raiva Por favor bota com raiva Com raiva com raiva Ai 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 Com raiva com raiva Por favor bota com raiva Com raiva com raiva Ai 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 Ela chegou, foi no piseiro só pra me conhecer Com a cara de safada ela pede pra eu bater Dentro do quarto escuro ela gosta de agressão Sabe que sou malvado e machuca esse rabetão Sabe que nós é malvado e bota com pressão Tu puxa meu cabelo e me soca com vontade Porque hoje a noite é longa e vai rolar sacanagem De quatro no teu quarto eu te peço tapou na rapa Amor, fode comigo, por favor bota com raiva Amor, amor, fode comigo, por favor bota com raiva Com raiva, com raiva, por favor bota com raiva Com raiva, com raiva, ai 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 Com raiva, com raiva, por favor bota com raiva Com raiva, com raiva, ai 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 Tu puxa meu cabelo e me soca com vontade Porque hoje a noite é longa e vai rolar sacanagem De quatro no teu quarto eu te peço tapão na raba Amor, fode comigo, por favor bota com raiva Amor, amor, fode comigo, por favor bota com raiva Com raiva, com raiva, por favor bota com raiva Com raiva, com raiva, ai, ai, ai Com raiva, com raiva, por favor bota com raiva Como reMA, como reMA, ai, ai, ai Como reMA, como reMA, como reluga euhar